Nossa equipe veio fazer uma reportagem aqui no Parque Leolídio Ramos Caiado, que fica no setor Goiânia 2. E olha só o flagrante de perigo que nós encontramos. Douglas, vou pedir pra você aproximar aqui pra gente mostrar a profundidade do bueiro que está com a tampa aberta. Esse local aqui é frequentado por muita gente. As pessoas vêm aqui pra poder fazer caminhada, inclusive vou pedir pra o Douglas mostrar ali, ó. Tá vendo? Tem gente que anda de bicicleta, as pessoas fazem caminhada aqui nessa pista e muita gente acaba vindo. Aqui pra essa área, porque tem várias árvores, várias sombras. Agora imagina só se alguém vai até ali, uma criança, tá vendo? Tá bem nítido, ó, mas escondido atrás de uma moita de capim e cai ali dentro o tamanho do prejuízo. Então a gente pede que alguém da prefeitura venha até aqui ao parque pra poder tampar esse bueiro e evitar acidentes.